Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Academia do Liquor. Estou aqui mais uma vez para o quadro ABC do Liquor, para algumas dúvidas em relação hoje à bacteroscopia e látex para agentes bacterianos. Na minha experiência, a bacteroscopia, um dos fatores principais de uma boa execução e interpretação microscópica em relação à técnica, é uma ótima coloração de grã e concentração do material para que possamos visualizar corretamente ao microscópio. Em complementação, nós temos a possibilidade da utilização de látex para agentes bacterianos, que são muito importantes, que são muito eficazes, dentro da minha experiência, quando associados. Nós temos alguns fabricantes nacionais e internacionais, sendo que eles variam a sensibilidade e especificidade. Cada laboratório, dentro da sua rotina, e cada profissional deve escolher o melhor fabricante para a sua utilização. Contudo, na minha experiência, novamente, eu sempre associo a bacteroscopia ao látex para agentes bacterianos por conta da facilidade e rapidez com que podemos estar passando um diagnóstico preciso ao médico, principalmente pediatras, em casos de meningitis bacterianas graves, como meningocópico. Lembrando que, dependendo do kit, podemos ter um látex para 6, 7 tipos de agentes, ampliando ainda mais o portfólio e a robustez do laudo, para que o serviço tenha mais credibilidade. Quero agradecer a audiência de todos, muito obrigado, e não esqueçam de assinar o nosso canal no YouTube e curtir nossas páginas no Instagram e Facebook. Muito obrigado, até a próxima! Obrigado, até a próxima!